Governador aumenta salário em 107% Mas não foi dos professores, nem dos policiais, nem muito menos da saúde É, foi seu próprio salário, eu vou te dizer isso Aqui é Maranhão, é de pé, menino Aí o governador se juntou lá com o Felipe Camarão Rapaz, não estamos ganhando, é pouco, isso é doido, é Ei, Felipe, é o seguinte Bora botar aí 127% pra ti 107% pra mim, tá, moço Esse negócio de Bolsa Família não é pra mim, não Vou aumentar logo é meu salário Então pessoal, o tapa na cara da sociedade do estado do Maranhão Que votou em Brandão aí, Felipe Camarão Já era 8 anos de Flávio Dino juntamente com o Brandão Achou que a pé tava pouca, amanhã pra meio dia já foi Agora vai entrar na pé à noite E vai chegar outro dia Aumentou aí Enquanto deu um aumento aí Para os policiais aí, para os militares aí Rateado, fatiado, parcelado de 4 vezes O dele foi no monte, menino Ei, Felipe, botar 107% aí nesse bolso Maranhão pegou 94 bilhões do parque emprestado no ano passado Aí no final do ano aprovaram na Assembleia mais 350 milhões Bota no bolso e o mês passado, o mês atrasado mais 2 bilhões Bota no bolso O pobre que pega dinheiro emprestado, que gasta, confesta, que aumenta o salário E a população fica como? Fica passando pela MA 014 esburacada MA 06, MA 08, MA e por aí vai Aqui é Maranhão Eu vou só deixar o vídeo O deputado Hélio tá aí metendo a ripa Em Brandão e Felipe Camarão Pra não ficar em minhas palavras E já deixa a opinião nos comentários aí Só pra agitar Presidente, a gente tem um voto contrário também do deputado Hélio e do curso Aprovado agora na Assembleia Legislativa o reajuste de salário Para o governador do ditado em 107% Para o vice-governador em 120% E para os secretários em 153% Com o voto contrário O deputado Hélio votou contra o reajuste do governador Ele admissina que para os policiais, por exemplo, o reajuste foi de 11% Para o salário de 4 vezes É para o Hélio, é contra o reajuste de salário para o governador Para o vice-governador e para os secretários Se você está atrás de uma plataforma totalmente regulamentada RicaWin, está aparecendo um link aí na sua tela Dê um toque e você será direcionado E com certeza você vai gostar Valeu!